A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vou desistir Não vou me calar Não, não A mesma história, o mesmo plano Desde o início, o mesmo engano Fazem de tudo pra nos seduzir Um jogo de cartas marcadas De belas frases montadas Não me iludem Não convencem Não me vencem mais Chega de ser enganado Não caio mais no teu laço Vou fazer barulho Pra aguardar quem ainda Existe em dormir Não vou me vender Não vou desistir Não vou me calar Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se suit несer Para aguardar quem ainda Mais euесто de皆 Diader E E Dia Moura Não vou me vender Não vou desistir Não vou me calar